Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia compartilhar da palavra do Senhor. É mais um dia para convidarmos o Espírito Santo a se fazer presente. Então neste momento convide ele dizendo, bom dia Espírito Santo, és bem-vindo para mais esse dia. És bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família e aonde quer que eu for. Me guia, me conduz e me direciona, conforme a vontade de Deus, para a minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Bom, a mensagem que Deus ministrou no meu coração nesta manhã se encontra em João, capítulo 2, dos versos 12 ao 16, que fala quando Jesus purifica o templo. Verso 12 diz, Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa Judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendando bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, dissem, tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Aqui, Jesus tinha acabado de voltar de uma festa de casamento, onde ele realizou o seu primeiro milagre, que foi transformar água em vinho. E ali ele estava passando, foi para Cafarnaum, ficou alguns dias ali. Certo dia, ele decide subir a Jerusalém. Quando ele está passando por ali, ele vê o templo do Senhor. Mas quando ele olha para o templo de Deus, tem vendedores de bois, de ovelhas, pessoas trocando dinheiro, vendendo pombas, fazendo comércio na beira do templo. E Jesus se enfurece com aquilo e faz um chicote e expulsa todo mundo ali. E ele diz, parem de fazer da casa de meu pai mercado. E foi sobre isso que Deus ministrou o meu coração nesta manhã. Que Jesus quer purificar o seu templo. No que se refere à igreja e a nós. Porque nós somos a igreja do Senhor. Então Jesus quer purificar tanto o espaço físico, igreja, tanto nós, enquanto igreja do Senhor. E Deus ministrou o meu coração três pontos acerca de o que um templo do Senhor não é. Um templo não é mercado. A igreja, a casa do Senhor não é para fazer comércio. Não é para ficar vendendo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Parem de fazer da casa de meu pai mercado. O templo do Senhor não é mercado. Igreja não é mercado. Templo não é mercado. Não é para você ficar vendendo. Ficar, sabe, ali envolvendo dinheiro. Não. O templo não é mercado. O templo é para adoração. O templo é para sacrifício. O templo é para encontrar a Deus. Face a face. Então, o templo do Senhor não é mercado. O templo do Senhor não é comércio. Não é para a gente ficar ali com a intenção de ganhar dinheiro e de vender e de ganhar dinheiro e de ganhar dinheiro e de ganhar dinheiro. Não. O templo do Senhor não é mercado. Segundo, o templo do Senhor não é lugar de troca. Onde eu vou ali, deposito algo e querer exigir uma bênção de Deus. Senhor, eu estou fazendo isso, tá bom? Mas aí o Senhor me abençoa. Não. O templo do Senhor não é o lugar onde eu vou fazer algo esperando receber. Mas eu entrego a Deus a minha adoração, a minha vida, o meu dízimo, a minha oferta, aquilo que eu tenho por aquilo que Ele já fez. Eu entrego a minha vida como uma forma de gratidão. Como uma forma de adoração a Deus. Não como uma moeda de troca. Onde eu só vou à igreja quando eu preciso de algo. Onde eu só vou adorar quando eu estou passando por luta, quando eu estou passando por dificuldade. Não. Templo não é lugar de troca. Templo é lugar de entrega. Templo é lugar de adoração. Templo é lugar de rendição aos pés da cruz. Então entenda. Igreja não é mercado. Templo do Senhor não é mercado. O templo do Senhor não é lugar de troca. E o templo do Senhor não é o te dó. Pra ficar fazendo propaganda. Pra ficar fazendo publicidade. Pra ficar mostrando o que faz, o que não faz, o que tem feito. Tem ajudado a pessoa. Não. Deus não quer isso. Até porque ser igreja não é sobre nós. Mas é sobre quem nos salvou. Ser igreja não é sobre um espaço físico. Se é grande, se é pequeno. Sobre os equipamentos. Sobre mídia. Não. Não é isso. Ser igreja não diz respeito a nós. Ser igreja diz respeito a Jesus. Diz respeito a Deus que nos escolheu. Nos salvou. Nos resgatou. Então não é sobre nós. Não é pra fazer a nossa igreja conhecida. Não é pra fazer o nome do homem conhecido. Mas é pra fazer Jesus conhecido. A igreja, ela é um hospital para aqueles que estão doentes. Para aqueles que estão enfermos. Para aqueles que precisam. Porque Jesus, ele não veio pra quem é são. Jesus veio para os doentes. Jesus não veio pra quem já está nele. Mas ele veio para aqueles que estão perdidos. Eles veio para a salvação. Então a igreja, ela não é um mercado. A igreja não é um lugar de troca. E a igreja não é um outdoor para ficar fazendo propagandas. Para se ficar se propagando. Mas a igreja é pra que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado, adorado, honrado. Porque ele é digno de tudo isso. O homem, nós, não somos dignos de nada. Mas Jesus é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração, de toda glória, de todo poder, de toda exaltação. A ele que é devido tudo isso. Então a igreja não precisa, não deve ficar se propagando, se promovendo. Não. A igreja tem que se preocupar. A igreja é tanto espaço físico quanto nós. Temos que nos preocupar em espalhar o nome. Em propagar o nome de Jesus. Porque é Jesus que transforma as vidas. É Jesus que pode mudar a vida de um homem pra sempre. Nós não fazemos, não podemos fazer nada. Mas Jesus, através de nós, pode mudar a vida de alguém por completo. Pode transformar a história de alguém que talvez não tinha nem mais esperança, não tinha nem mais jeito. Jesus pode transformar. Então é por isso que a igreja tem que se preocupar em fazer Jesus crescer. E nós diminuir. E nós desaparecer. O lema da igreja tem que ser que Jesus cresce e nós venhamos diminuir. Porque é Jesus que transforma. É Jesus que muda histórias. É Jesus que muda realidades. Então a gente precisa entender que o templo do Senhor não é um mercado, não é um lugar de troca e não é um outdoor. O templo do Senhor é lugar de adoração a Deus. O templo do Senhor é lugar de sacrifício. É lugar de rendição. Então, fica algumas perguntas pra nós nesta manhã. Como você tem cuidado do templo do Senhor? Tanto da igreja, espaço físico, como você tem cuidado da igreja a qual você frequenta, a qual você é membro. Como você tem servido a sua igreja. E como você tem cuidado do templo do Senhor que é você. Como você tem cuidado do seu corpo. Como você tem cuidado do testemunho que você dá através da sua, vamos dizer, da sua aparência, do seu comportamento. Da forma como você se comporta. Da forma como você se veste. Da forma como você fala. Como você tem cuidado do templo do Senhor. A segunda pergunta pra nós que fica é. Pra que serve um templo? Pra que serve a igreja? Qual a finalidade da igreja? Você já pensou nisso? Que a igreja não é simplesmente um lugar onde nós vamos pra nos sentir bem. Onde nós vamos quando estamos mal. Quando tudo tá indo errado e a gente vai pra igreja e pronto. Todos os problemas somem. A gente fica bem. Não. Pra que serve a igreja? Qual o objetivo da igreja? Qual a finalidade da igreja? Pra que serve o seu corpo enquanto o templo do Espírito Santo? Qual a finalidade? Será que Deus te deu um corpo pra você exibir? Pra você fazer as outras pessoas levarem outras pessoas a pecar? Porque eu tenho um corpo bonito e você vai mostrar? Porque você é dono do seu corpo? Não. Pra que serve o seu corpo? Entenda. Toda a criação. Tudo aquilo que existe. Foi feito. Para glorificar ao Criador. Então pense. O seu corpo tem glorificado a Deus. Aquilo que você faz com o templo do Espírito Santo que é você. Tem atribuído glórias a Deus? Ou tem feito outras pessoas pecarem? Aquilo que você faz com o templo do Espírito Santo que é você. Que é o seu corpo tem levado as pessoas pra perto de Jesus ou pra longe de Jesus? E por fim, a última pergunta. E por fim, a última pergunta. O que você tem permitido dentro do seu templo enquanto igreja? O que temos permitido estar dentro da nossa igreja? Sabe? Porque hoje em dia é muito normal. Se tornou normal alguns comportamentos dentro da igreja. Algumas atitudes dentro da igreja se tornaram normais. Mas o que a gente tem permitido dentro do templo do Senhor? E aquilo que a gente tem permitido entrar. Aquilo que a gente tem permitido acontecer dentro do templo do Senhor. Agrada a Deus? Porque assim como Jesus ficou enfurecido. Quando as pessoas estavam fazendo a casa do pai dele mercado. O que Deus deve estar pensando a nosso respeito? Pelas coisas que damos legalidade dentro da casa dele. Será que temos agradado a Deus? Com aquilo que a gente tem permitido dentro das nossas igrejas? Dentro da casa dele? Que nós temos permitido entrar? Sabe? Hoje em dia a gente vê algumas práticas dentro da igreja que são repugnantes. Se são repugnantes pra nós, homens, imagina os olhos do Senhor. Quantos vídeos eu já vi na internet? Cultos de jovens. Tinha um ambiente instagramado onde as pessoas faziam tatuagem. Músicas seculares dentro da igreja. Práticas mundanas dentro da igreja. Pra tentar atrair jovens. O que nós temos permitido dentro do templo do Senhor? O Senhor cobrará de nós porque foi nos confiado o templo dele para cuidarmos das vidas. Nós temos cuidado das vidas? O que você tem permitido dentro do seu templo? Dentro de você. Que é o templo e morada do Espírito Santo. Sabe? Fica essa mensagem pra nossa reflexão. Mas que nós possamos entender que Jesus quer purificar o seu templo. Tanto quanto igreja e espaço físico. Quanto nós. Igreja do Senhor. Jesus quer nos purificar. E pra isso precisamos entender que o templo não é mercado. Que o templo, a igreja, não é lugar de troca. E não é altidó para nos autopropagar. Para nos autopromover. Precisamos cuidar do templo do Senhor. Precisamos rever aquilo que temos permitido estar no templo do Senhor. Por aquilo que temos permitido entrar em nós enquanto templo. Mas também na nossa igreja. Cuide do templo do Senhor que é você. Cuide da casa do Senhor a qual você serve. Se preocupe. Zele. Preze por aquilo que agrada a Deus. Aqui um dos discípulos relembra algo que está escrito que diz. O zelo pela tua casa me consumirá. Sabe que nós sejamos tão zelosos. Pela casa do Senhor. E por nós que somos tempo e morada do Espírito Santo. Ao ponto disso nos consumir de tal forma que a gente não fique quieto. Jesus ele não se conteve. Jesus ele foi e achou aquilo inadmissível. Então que nós também possamos nos posicionar como Jesus se posicionou. E não permitiu que fizessem da casa do pai dele um mercado. Que não tratassem daquela maneira um lugar que é santo. Então também se posicione. Porque Jesus ele quer purificar o seu templo. No que se refere a igreja. Espaço físico. E que se refere a nós enquanto igreja viva do Senhor. Porque Jesus virá buscar a sua igreja. E ele espera encontrar uma noiva santa. Uma noiva lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Então que possamos refletir nesta mensagem. Que Deus te abençoe. Que você tenha um excelente dia. E até amanhã. Beijo.